Não são boas as notícias que chegam do Rio Grande do Sul, em Lajeado, uma das cidades afetadas pelas enchentes, voltou a chover muito forte, muito forte mesmo, a água tá subindo num ritmo muito rápido, a gente tá em contato com a Marili Vogel, da Casa Civil do Governo do Estado, pra atualizar o nosso ouvinte com as últimas informações. Marili, qual é a magnitude dessa chuva que tá caindo agora? Bom dia pra você. Bom dia, então. Nesse momento é uma chuva ainda que pesada, mas que não refletiu de imediato no volume do rio, mas está sendo monitorado muito aqui na região que as previsões não são boas para este final de semana. Até domingo as previsões são de muita chuva. E como nós já estamos no meio dessa calamidade hoje, essa chuva nos prejudica muito porque a gente perdeu o campo de voo, nós estamos fazendo muitos deslocamentos por aeronaves, helicópteros, e até aviões agrícolas pra poder fazer chegar alimentos, água, remédio, ou ainda resgate e translado de pacientes pros hospitais. municípios que nós não temos acesso ainda terrestres, alguns que a gente conseguiu, mas com essa chuva temos risco de movimentação de massa, desmoronamento, ou que caminhões pesados daí não entram. Então, com essa chuva que tem previsão pro dia de hoje e que iniciou essa manhã, faz uma hora de uma chuva forte, acaba tendo bloqueios de novo nesses acessos que foram improvisados pra poder se acessar a muitos dos 36 municípios aqui no Vale de Itacoari. Então, é monitorado constantemente, mas agora, nesse momento, a gente perde a ação de movimentação terrestre por veículos e aéreos também por aeronaves. Minha nossa, e com tanta limitação, qual é a saída, qual é a alternativa que se apresenta nesse momento pra não deixar... Porque ainda há pessoas ilhadas em Lajeado, qual que é a situação, não só de pessoas ilhadas pra serem retiradas, mas também de entrega de medicamentos, de água, de comida. Qual a alternativa agora e qual a situação ainda de pessoas que estejam necessitando de resgate, Mareli? Sim, nós não temos mais, no momento, pessoas ilhadas, assim, a gente conseguiu, durante essa semana, fazer o resgate, a retirada de algumas famílias que estavam em área de risco. A nossa dificuldade maior é acessar os municípios pra levar os insumos à ajuda humanitária. Mas todos, nesses dois dias de sol que a gente teve, com uma grande quantidade de aeronaves, de empresas e as aeronaves de governo, e todos que se colocaram à disposição, sob o comando do nosso Major Felipe, aqui na Defesa Civil, se conseguiu abastecer todos os municípios. Então, os municípios estão abastecidos com medicamentos, estão abastecidos com alimentos, com água, mas a gente estava trabalhando intensamente e rapidamente pra melhorar os acessos, pra poder acessar, pra poder dar mais qualidade, né, e ajuda humanitária. E aí, esse tempo de chuva e o risco de a chuva permanecer e ainda aumentar o volume nas próximas horas, nos próximos dias. Marili? Sim. Desculpa. Você citou aqui um termo que a gente não viu nos últimos dias e que preocupa, que é deslizamentos de terra. Há essa preocupação com deslizamentos porque a gente viu água subindo, a gente viu água levando coisas, mas não viu desmoronamento, né, desabamento, ali, deslizamento de terra. Não é da característica dessa região e há preocupação daqui pra frente? Nós tivemos, em alguns pontos, que teve, sim, desmoronamento de terras e casas soterradas e vítimas, por conta disso, aqui na região também. Mas já a equipe da SEMA, o governo do estado e os técnicos já fizeram um monitoramento dessas áreas. Eu não sei agora precisar os pontos e te dar essa resposta exata, mas está, o governo agiu rapidamente, juntamente com as equipes de técnicos geólicos da SEPAM, da SEMA e todas as áreas foram, estão sendo monitoradas. Nesse momento, tudo sob controle, mas permanece o monitoramento devido à chuva que cai agora. Eu estou ainda agora no carro, não consegui, estava em deslocamento. Ela dá uma parada, né, era uma chuva forte, a gente já via as bocas de louvo assim, água correndo com volume, mas ela dá uma cessada, mas a previsão é de chuva contínua até domingo. Bom, deixa eu acrescentar aqui a informação que a gente recebe da nossa Stephanie Toso, a Julia Nogueira repassou a mensagem. Pode não estar chovendo na cabeça do Guaíba, mas chove agora em outras bacias, está aumentando, mas não em todas as áreas. O que está preocupando é a forma como essa chuva está indo rápido, é a formação de nuvens, mas com vários pontos mais espaçados. Tá, então muitas nuvens, mas não é uma chuva concentrada. Obrigado, Stephanie, que mandou essa mensagem para nós, a gente está acompanhando, olhando para o alto. Marili, diga lá. Exato, isso, é que como nós aqui temos as outras bacias, né, que se chover nas cabeceiras, e aí esse volume desce para o Vale Itacoari, então, por isso que está sendo monitorado. Hoje, essa chuva que cai, ela nos prejudica, é a ação de deslocamento. E também eu acho que o governo do estado tomou providência, agiu, a gente está com um call center, que está a nível de Rio Grande do Sul, recebendo todas as doações para buscar centralizar, porque a dificuldade é os acessos pelas RER, rodovias, né, estradas. Então, tem uma gestão atuando muito fortemente para centralizar as doações, os recebimentos, para a gente poder ter mais eficiência. Porque a dificuldade de se deslocar, como hoje, com o tempo de chuva, nós temos que usar veículos como jipes ou caminhonetas que conseguem subir 4x4, que conseguem acessar alguns acessos, porque caminhões pesados não conseguem. E então, quanto às doações de outros estados, o governo busca centralizar através desse call center para poder fazer a melhor logística e não colapsar o sistema terrestre também. Marely Vogel, da Casa Civil do Governo do Estado, do Rio Grande do Sul, obrigado pela participação aqui na Band News FM, força e bom trabalho para a senhora. Obrigada, estamos à disposição. Obrigada, estamos à disposição.